Quando o Branquinho me liga, ele fala assim, cara, falta você na banda. Eu falei, cara, não, eu tô no swing shot, eu sou um dos donos da banda, a banda era minha e do Lincoln, é, sociedade, eu falei, eu não posso sair comigo, eu vou sair, eu sou vocalista, não tem como, e sempre tínhamos uma margem de show muito grande, não tem como. Não, tá bom. Aí conversando, ah, um dia você vem e tal, e eles tinham, Buda tinha saído do Rastinela, Rastinela estourada, eles tinham feito turnê nos Estados Unidos, saiu Buda, tô ligando o amor, pra dizer que estou, estourado, no Brasil, uma música, Buda sai, acha Emerson, na Bahia, e Poliana, e aí monta uma banda, procura Branquinho, pra quem não sabe o que é Branquinho, gente, o homem do, 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 o homem do Lidius, que Edmilson Batista falava, grande abraço pro Edmilson Batista, de Vazelândia, e aí o Branquinho, ah, eu lembro no DVD do Edmilson Batista, ele citou o Branquinho, que ele falava que o Branquinho era tipo o anjo que caiu do céu, é, Branquinho ajudou, e Branquinho na época tinha os salões de beleza chamados New Lux, ali no centro de São Paulo e tal, e aí eu, tipo assim, já recebendo propostas, tive uma, 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 umas propostas, assim, e falei, não, vou, tô na minha banda, não vou sair, só que aí, depois, é, a banda, aí eles me saíram pra montar a banda, falei, ah, bicho, aí eu falei com o Ivan, tudo que eu ia fazer eu perguntava o Ivan, eu falei, Ivan, e aí, e tal, tem a banda, e aí eu falei, ô, Júnior, moço, seguinte, vai, vai aí, moço, vai seguir novos ares aí, vai pra cima, aí tinha que morar em São Paulo, meu irmão, eu falei, cara, em São Paulo, e a banda camiçoada, Emerson, Poliana e Buda tinha gravado um CD, entendeu, e tava ali, andando de vãzinha, pra cima, pra baixo, falei, cara, mas eu vi a, quando eu vi o Buda ali, eu falei, caramba, e o Buda tinha me visto cantar em Caraí de Minas, porque o Raça e Chinela tava numa dessas vaquejadas, aí você vê que trem doido, o Buda vai e fala com o Fernando, é, Fernando, irmão do Branquinho, ó, tem um grandão lá pra aqueles lá do Norte de Minas, que eu vi ele cantar lá, e eles tem público, aquele menino lá, ele, ele cabe aqui na banda, eles levaram na época o Chavan, é, o Chavan, só que o Chavan não deu certo na camisa suada, aí abriu uma vaga, aí eles falaram, não, tem que ser o Júnior Sani, lá do, da banda Swingshot, e aí eu não ia, não ia, eu tava indo aí, moço, eu aluguei a van, foi, 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 aí as coisas, tipo assim, a van foi, a van, eu lembro que fundiu o motor. Só pode interromper um pouquinho aqui, chegou aqui, ó, o nosso salgado aqui da Toque de Mestre, pode ir. Um abraço, Toque de Mestre, alguém de bão. Você tá com o chapeuzão aqui, moço, né? Eu vou colocar, não, senão bagulho. Coloquei aí, moço, coloquei aí, aí, simplificando, eu falei, ó, o Branquinho, é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou pro camisa suada, mas, aí ele me ligou, eu tava em Unaí, moço, Unaí, ele, não, você tá doido e tão bom, eu falei, ó, o seguinte, eu tenho que comprar shows, e assim, 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 aí conversamos sobre salário, fechou um salário bom, e colocamos ali meio que no telefone, moço, aí passou dois dias, eu tava acertando o motor da van, que tinha fundido a vanzinha do Swingshot, na época, e falei, ah, poxa, e era uma canceira desgramada, os meninos já tinham saído, e eu era muito, assim, ligado a músicos, assim, e a gente era uma família, então meio que quando saiu, o Faguin saiu ali, foi pra outra banda, falei, agora, eu falei, não, vocês tem que procurar novos ares e tal, que a banda era minha e do Lincoln, quando deixaram contribuição, eu só tenho que agradecer, você tá doido, top demais, as músicas, muitas das músicas, eu e o Faguin, nós produzíamos juntos, eu fazia introdução na boca, ele pegava, algumas ele componha só, Renatinho Primeiro fazia música, Rodrigo fazia música, Lincoln dava ideia, então tinha todos eles ali, os meninos ensaiavam muito, preenchia. Aí eu saí de Unaí, chego em São Francisco, pra ir embora, pro camisa suada, só que com regenda pra cumprir, entendeu? Quando eu chego em São Francisco, quem tá lá na porta de minha casa, 8 horas da manhã, branquinho, meu irmão, eu olhei assim, chegou no carrão, hoje um Audi, nunca tinha visto esse carro, o Chico, falei, moço, que esse cara, ele chega, o branquinho até fala, que cheguei cabelinho, que lourinho, pequenininho, moço, falei, que sujeito, rapaz, hein, ô Junão, carismático, ô Junão, como é que você tá, moço, aí saiu o tatá, irmão dele, falei, moço, bora, pega a sua mala, falei, moço, é o branquinho, moço, é o branquinho, que o branquinho, o branquinho já tinha me ajudado num CD lá atrás também, do Swing Shot, por isso eu falo, as histórias vão juntando, eu já conheci o branquinho, mas não do, 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 e ele não sabia que era o cantor, quando o Buda falou, entendeu? O que era eu? E eu falei, branco, eu vou, mas eu falei com você, moço, não posso ir agora não? Não, assim, tá, 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 assim, 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 nesse van, não, Junão, vai, os contatos tem aqui, aí, vamos colocar um do seu lugar aqui, a gente vai explicar com antecedência, se quiser, vamos fazer o show, não quiser, desmarca. Rapaz, peguei, fui pra São Paulo, fui pra São Paulo, no meio da estrada, aí eu falei, o branco, para o carro aí, moço, por que, moço, eu vou voltar? Cê tá doido? Não vou pra São Paulo, não. Cê tá doido? Puta, já tô aqui no meio, eu queria voltar do meio do caminho, moço. E falei, o que que eu tô fazendo? Mano, até chorar, eu chorei, entendeu? Só que passava o filme na cabeça, falei, caramba, eu vi até agora isso aqui, eu fui pra São Paulo, sou do interior, sou da Roça, gosto da Roça, e vou lá pro São Paulo, e eu não gostava de São Paulo, nem a Paula, eu ia comprar teclado e voltava pra trás no mesmo dia. Beleza, chegou lá um prédiozinho, rapaz. Aí tinha tudo. Já fomos lá numa loja, comprou roupa de cowboy, aquele estilo do camisa suado. E não economizava, não. Nisso, falou assim, ó, nós vamos fazer. No mesmo dia, eu já cheguei num dia, fui gravar programa de televisão. Esse programa de televisão, assim, mais... Ali já era regional. A gente fazia do Duque Dalvan, essa turma. É, Felipe Falcão, é, as marcianas, ou seja, já tinha subido um nível, assim, de, pô, entendeu? Nisso, fomos gravar, gravar um CD. Gravamos um CD, aí eu já, no outro, passou cinco dias, um ônibus, meu irmão. Um ônibus violentasso. Pau, chegou o ônibus. Foton na minha. Já tinha a foto subida. Ixi, passou uma semana, ônibus, doblo deque, eu falei, caramba. Aí você fala assim, meu Deus do céu, tem top. Aí primeiro show, primeira participação, forró da empresa, forró da Lumen, Lumen era uma instituição, uma amiga minha chamava Marcela, que ajudava. Isso no Patativa de Santo Amaro. 15 mil pessoas, meu irmão. Entendeu? Ah, a gente já vai falar da...